Diego Alves quer jogar, hein? Querer não é poder, né, meu filho? Torcida do Flamengo decidiu agir. Diretoria tem um plano ridículo pra trazer outro técnico. Cuca no Flamengo? E Vidal dá mais uma cavada no Flamengo, será que ele vem? Enquanto toca a vinheta, vai deixando seu like aí pra ajudar o canal. Toca o pancadão do rubro negro desiludido. Diego Alves se colocou à disposição pro jogo de amanhã, apesar das dores por conta lá da pulbalgia, sei lá o que é isso. Apesar dessa dor, o Diego tá facinho, tá na pista pra negócio e colocou à disposição, mas parece que o Paulo Souza vai de Hugo Neneca amanhã mesmo, né? O Hugo que tem se mostrado aí um goleiro sem confiança e com erros, erros recorrentes. O Santos, goleiro contratado, foi parar no lugar mais badalado do Nindurubu, departamento médico. E o Diego Alves que tá escancaradamente limado por Paulo Souza desde que o técnico chegou no Flamengo. E a gente, torcedor, fica assim, né? Mais perdido que surdo em bingo. O Flamengo é o time da Série A com mais gols sofridos por erro individual. São 14 gols assim, né? 10 por erro individual da defesa e 4. 4 gols contra já nessa temporada. São 14 gols sofridos por puro vacilo. E o Hugo Neneca lidera o ranking de jogador mais tremendo vacilão da temporada do Flamengo 2022. Bom, errar todo mundo erra. O problema é que essas falhas aí estão sendo recorrentes. Os problemas estão aí e o Landim tá o quê? Tá dormindo. Acorda, Landim. Ninguém põe a cara, cara. Já reparou? Cara, ninguém põe a cara. Cara, cadê o Landim, cara? Cadê o Braz? Sumiu todo mundo. O plano dessa diretoria miserável é esperar o Jorge Jesus acertar pra eles não terem, né? A pressão de ter que contratar o míster. Que o Paulo Souza vai cair, isso é certo. Mas o plano é tirar, né? A obrigação de contratar o Jorge Jesus. Tirar a sua obrigação do caminho. Por outro lado, o Jorge Jesus, que tinha até o dia 20 pra decidir a vida, também tá cozinhando o Fernebassi também. Tá todo mundo cozinhando, todo mundo, filho. Masterchef total. Parece que o clube lá exige um contrato de dois anos e o Jorge Jesus só quer fechar por uma temporada. Cara, isso é muita sacanagem o que o Flamengo tá fazendo. Acho que eu ia arrepiar aqui de raiva. Jorge Jesus, cara, deveria ser a primeira opção, sempre. Os caras tão fazendo corpo mole pra contratar o melhor técnico que já passou por aqui. Isso não faz sentido. Fizeram isso em Portugal e agora de novo. Por quê? Isso que ninguém explica. Sabe o que acontece? O Jorge Jesus, ele não aceitaria trabalhar com um monte de incompetente que tá lá no departamento de futebol, departamento médico. O Jorge Jesus certamente mandaria um monte de amiguinho de dirigente embora. Por isso que não querem trazer o Mister, porque o Jorge Jesus, ele trabalha sério. E quando o flamenguista pensa que não pode piorar, inventam cuca no Flamengo. Calma, calma. Foi o Sormani que deu essa notícia aí, então é mentira. Esquece esse assunto de cuca no Flamengo aí, meu filho. Chega a dar azar. Deus me livre. Sonhar com o Jorge Jesus e acordar com o cuca. Puta que parai. Torcida do Flamengo, ao contrário do Landim, não tá dormindo não. Daqui a pouco, né? Provavelmente quando você ver esse vídeo já vai estar rolando. Um tuitaço com a hashtag Mister no Flamengo. Vai rolar lá no Twitter. E amanhã no jogo, no Maracanã também vai rolar vários protestos. Já tem até cartaz pronto. Olha isso aí. Tem esse aí. É Rodízio, que eu conheço. É no Norte Grill. O time se joga com 11. Fora Paulo Souza. Rodízio. É coisa melhor pra escrever, né? Mas deixa o torcedor, deixa o cara, deixa o cara desabafar. O momento é dele. Outro cartaz aí, ó. Flamengo é do povo. Fora Landim, fora Braz, fora Bruno Spindel. É, meu amigo. É muito problema. E parece que vão esperar os jogos do Maracanã. Pra ver se o Flamengo engrena. Esperar mais o quê? Esperar mais o quê, cara? Só pra vocês terem uma ideia. O início do Campeonato Brasileiro do Paulo Souza conseguiu ser pior que o início do Brasileiro do Abel e do Pazmens. Zé Ricardo. De cair o c... Puta bunda, meu amigo. Puta que parai. Mudando de assunto, Vidal tá aí, né? Vidal deu mais uma cavada. Colocou a esposa dele pra dançar. Com a camisa do Flamengo. Com uma legenda dizendo o seguinte. Coloca Deus no início e será feliz no final. Doido, né? É, o final é ele sendo feliz no Mengão. Só que não, Vidal. Do jeito que andam as coisas aqui. Você não vai ser muito feliz aqui não, Vidal. Não sai daí, não sai daí. Eu quero te convidar a se inscrever no canal Sou Clubista. Sim, senhor. Se inscreve nesse canal. O link tá na descrição desse vídeo aqui. Me segue também lá no meu Instagram, Renatinha do Mengão. Pra gente se falar lá todos os dias, toda hora, o dia inteiro. Por hoje é só, pessoal. Saudações, rubro-negras.